Chá Detox para acabar com a insônia naturalmente O chá detox para acabar com a insônia naturalmente além de saudável é uma boa opção de chá saudável que possui muitos benefícios para a saúde. Além disso, os famosos chás detox, vem fazendo o maior sucesso e não é por acaso. Além de hidratantes e saborosos, os chás detox em geral tem ação desintoxiante, isto é, ajuda o nosso organismo a eliminar toxinas, aumentando assim o bem-estar e ajudando a prevenir inúmeras doenças. Chá Detox para acabar com a insônia naturalmente. O que é insônia? A insônia é um distúrbio persistente que prejudica a capacidade de uma pessoa adormecer ou, ainda, de permanecer dormindo durante toda a noite. Pessoas com insônia geralmente começam o dia já se sentindo cansadas, têm problemas de humor e falta de energia e têm o desempenho no trabalho ou nos estudos prejudicado por causa deste distúrbio. A qualidade de vida da pessoa, em geral, costuma ficar comprometida pela insônia. Existem chás detox para todos os gostos e necessidades, desde chás que ajudam a emagrecer, até chás que garantem um sono melhor à noite e evitar a insônia. Além disso, quanto ao preparo, não se preocupe, a maioria das receitas são feitas apenas com a infusão dos ingredientes e servindo. Já em relação aos ingredientes, embora haja um ou outro mais exótico, de um modo geral são fáceis de serem encontrados. Com a rotina pós-moderna, a correria do dia a dia e a má alimentação acabam contribuindo para aumentar os níveis de toxinas presentes no nosso corpo. Além das já produzidas naturalmente, ainda estamos em contato diariamente com agrotóxicos, medicamentos e agentes poluidores. O resultado dessa soma não é positivo. Essas substâncias, quando se encontram, sobrecarregam e atrapalham o pleno funcionamento do organismo. Ingredientes naturais, frescos e ricos em fibras, também chamados de alimentos detox, são os grandes responsáveis pela eliminação dessas toxinas. Eles agem junto com o fígado e têm a capacidade de filtrar e eliminar as substâncias nocivas do organismo. Então, vamos conhecer melhor os benefícios do chá detox para a saúde. O chá detox ajuda a emagrecer e com saúde, pois ele elimina as toxinas, proporciona saciedade e acelera o metabolismo. O chá detox age como o diurético, combatendo a retenção de líquidos. O chá detox estimula o funcionamento do sistema imunológico. O chá detox melhora o sistema digestivo. O chá detox estimula o funcionamento do intestino. O chá detox hidrata a pele. O chá detox melhora o sono. O chá detox aumenta a disposição. O chá detox estimula o desempenho da memória. O chá detox é rico em vitaminas e minerais essenciais ao organismo. O chá detox aumenta a disposição ao longo do dia. Existem muitas vantagens desta dieta se comparada às outras. Não exige cardápios extremamente complicados que mais parecem um banquete para celebridades. Não causa mau humor e falta de disposição e também não provoca a compulsão alimentar que todas as pessoas passam após o período de uma dieta. Então, confira as propriedades benéficas do mel que é um dos principais ingredientes do chá detox para acabar com a insônia naturalmente. Benefícios do mel. Os benefícios do mel para a saúde envolve especialmente o melhorar resistência do organismo a gripes e resfriados. Por exemplo, porque o mel combate os micróbios e é antisséptico. Assim, o mel é indicado para prisão de ventre, pois ajuda o intestino a se movimentar. O mel ajuda a combater a má digestão e úlceras gástricas, porque tem enzimas que facilitam a digestão. O mel ajuda a combater a bronquite, asma e dor de garganta, pelas suas características antibióticas e antissépticas. Então, agora que já conhecemos os benefícios dos ingredientes do chá detox para acabar com a insônia naturalmente, confira agora a receita do chá detox para acabar com a insônia naturalmente. Ingredientes 3 colheres chá de folhas frescas de melissa 1 colher chá de raízes secas de valeriana picadas 1 xícara chá de mel de laranjeira Modo de preparo Coloque as ervas em uma tigela e cubra com o mel Tampe e deixe descansando por 24 horas Em seguida, esprema as ervas, coitome 2 colheres, sopa, do xarupim 1 hora antes de se deitar. Coloque as ervas, coitome 2 colheres, sopa, do xarupim 2 colheres, sopa, do xarupim 1 hora antes de se deitar.